O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, esteve na região de Campinas, em Itatiba, nesta quarta-feira, para a inauguração de uma nova via na rodovia Constâncio Sintra, a SP360. A obra foi entregue após seis anos e promete ser uma importante ligação entre o corredor Dom Pedro e o sistema Anhanguera Bandeirantes. Com um investimento de mais de 250 milhões, a obra realizada pela Rota das Bandeiras vai retirar da cidade todo o tráfego de veículos com destino à Abragança Paulista e Cidade das Estâncias. Além de desviar o trânsito pesado da área urbana de Itatiba, a via vai ampliar a segurança da malha rodoviária estadual, melhorar a mobilidade e proporcionar ganhos logísticos para o escoamento da produção regional. Uma obra que realmente vai tirar o trânsito pesado, o trânsito de longo custo de dentro da cidade de Itatiba. Então, você tem um ganho imediato na condição de pavimento, na segurança de quem vive em Itatiba. E para quem usa essa, quem faz essa ligação, quem sai do sistema Anhanguera, quem sai do sistema Bandeirantes para Dom Pedro, vai se valer dessa perimetral, que na verdade é um grande contorno, é um contorno viário, uma obra que ficou muito bem feita, de excelente qualidade. Isso aí vai contribuir com a segurança daqueles condutores, dos veículos leves, dos veículos pesados, dos caminhoneiros. Então, toda vez que você tem uma rodovia nova, duplicada, que se abrevia o tempo de viagem, você está concorrendo com a segurança. Com a segurança viária e também com a segurança pública de maneira geral. Fica melhor para a gente atuar, a gente abrevia os caminhos, a gente vai monitorar essa rodovia. Esse está no plano, é um dos servidores da concessionária, é o monitoramento. E esse monitoramento vai estar cada vez mais integrado com os órgãos de segurança pública. Então, a gente vai atuar muito também na segurança dos condutores. Então, é o próximo passo, é o próximo tal. A rodovia perimental tem 8,2 quilômetros de extensão com pistas duplas e vai fazer a ligação entre rodovias importantes da região pelo corredor Dom Pedro e também o sistema Anhanguera Bandeirantes. Essa obra vai beneficiar e também contribuir com o desenvolvimento logístico da cidade. Com a entrega das obras, a expectativa é abrir oportunidades para que mais investimentos cheguem na região. Durante a cerimônia, o governador anunciou outras obras importantes. E a gente não vai parar por aí. Vamos investir muito em tecnologia. Eu acredito que a entrada do Muralha Paulista agora, que é um grande sistema de inteligência para a diminuição da mobilidade criminal, vai ajudar bastante. Então, a gente vai agregar vários dispositivos de segurança, vários sensores que já estão espalhados pelo Estado. Vamos pegar essas informações, organizar essas informações no ambiente de nuvem, usar a inteligência artificial para tratar, para poder dispor melhor o efetivo oficial, dispor com mais oportunidade, com mais velocidade, ter uma otimização do efetivo que está na rua e poder atuar com mais velocidade. Tanto evitando possíveis crimes, a partir da evidência que há ali um comportamento criminoso, há uma coisa que fugiu da tipologia, quanto atuando imediatamente após o cometimento de algum crime.